Renzo, programação não dá dinheiro? Diz o seguinte, Moacir, é verdade, programação não dá dinheiro. O que dá dinheiro é resolver problema. E aí vem uma célebre frase, uma célebre frase também, outra, que eu ouvi, acho que é a primeira vez do Henrique, eu não sei quem é da origem, mas como eu ouvi dele, vou dar aqui, pelo menos foi dele que eu ouvi a primeira vez, tem um certo ditado que é sensacional, que é o seguinte, todo mundo no mundo, todo mundo, e aí faz sentido o que o Moacir falou, de que fora da área de programação, todo mundo sabe a resposta para essa pergunta, todo mundo, no mundo inteiro, a população mundial, sabe que software é uma fábrica de fazer dinheiro, menos o programador. Por quê? E aí sim é que a gente chega no ponto de programação não dá dinheiro. Se você vai simplesmente sentar aqui, conversar com o computador e mais nada, se você virar o que a gente chama de executor de demanda, que é o oposto do DevPro, você realmente vai ganhar pouco dinheiro. Por quê? Porque você vai ser o pedreiro em que vem uma planta, olha, você tem que construir essa casa. Aí você olha, não tem nenhuma porta, é só a parede, não tem como entrar. Se você é o executor de demanda, o que você faz? Sobe tudo, mandaram a planta aí, eu estou aqui para executar, estou fazendo o meu trabalho. E na hora que vem conversar com você, porra, mas tu não viu que não tinha porta? Aí ele fala, não, você que pediu, eu estou aqui para executar. Então esse é o perfil de quem vai ganhar pouco programando. E é o programador na raiz. Agora, se você é um solucionador de problemas, você vai falar, olha, precisa de uma porta aqui no quarto, não precisa? Será que a gente precisa do segundo andar já agora? Não dá para a gente fazer o primeiro, já começar a abrir a nossa loja que vai vender? A gente consegue colocar uma camada aqui de isolamento em cima, consegue construir para cima depois, de forma que a gente já gere receita antes de demorar, em vez de demorar um ano, a gente constrói aqui rápido com um container embaixo, aqui, e a gente já consegue abrir a primeira portinha para validar a nossa ideia de negócio e começar a vender? Quando você passa, então, que é a outra analogia, quando você passa, então, de ser um enfermeiro para ser um médico, aí você começa a fazer grana. E é disso, depois o Moacir pode me corrigir se eu estiver errado, acho que é desse tipo de programador que ele está falando, que é o solucionador de problema. A gente sempre faz a analogia, né? O paciente chega lá no hospital mancando, ele chega lá, e normalmente o cliente de TI faz isso, olha só, eu preciso que você arranque minha perna, porque está doendo aqui. O enfermeiro vai lá, o quê? Pega o serrote, manda a perna embora. O médico vai falar, não, espera aí, mas está doendo? Está doendo onde? Ah, está doendo bem aqui embaixo. Não, mas embaixo onde? Olha, bem aqui no dedão. Deixa eu dar uma olhadinha, aí você dá uma olhadinha, tem uma unha encravada. Você fala, olha, vamos tirar aqui a unha encravada. Você pega uma pinça, tira a unha, pronto, você entregou o valor. E aquela pessoa que, às vezes, ia lá para fazer uma operação de arrancar a perna por 50 mil, descobre que você conseguiu resolver o problema dela em menos tempo, sem decepar a perna inteira. E, de repente, ela te paga 10, por aquele serviço que, em termos de custo para você, durou uma horinha, mas que você estudou 10 anos e tem um conhecimento de 10 anos para resolver em um minuto de uma forma mais eficiente, mais barata do que ela esperava. E é aí que você deixa de ser o programador pobre para ganhar bem. E toda vez que eu pergunto para, e eu já perguntei várias, para amigos nossos, inclusive, moça, o cara fala, ai, mas estou ganhando pouco. Muita gente de infra, inclusive. Estou ganhando pouco e faço hora extra para caramba. Aí eu começo as perguntas. Você já testou o mercado? Para quantas vagas você aplicou esse mês? Você sabe qual é a resposta de sempre, né, Moci? Nenhuma. Estou me preparando. É. Não, estou vendo que agora tem um projeto importante na empresa. Aí eu falo, mas que dissonância cognitiva é essa? Você está reclamando que você ganha pouco e faz hora extra para você ser pago. E você está preocupado com um projeto importante? Na empresa? Seu plano é continuar lá? Como é que você sabe que não existe uma outra empresa melhor que vai te pagar mais num ambiente melhor? Ah, e você disse não para hora extra? Não, mas como é que eu vou dizer não? Você vai chegar lá e vai dizer, olha, não posso hoje, tenho um compromisso. Você não precisa dizer o não direto, mas aí é que entra a malemolência do DevPro. Você vai falar, olha, hoje tem um compromisso muito importante o pessoal em casa, infelizmente hoje não dá para ficar. ou melhor ainda, quando você for negociar no início, você já deixa clara a expectativa. Você fala, olha, eu não consigo, de vez em quando eu consigo fazer hora extra. Mas no longo prazo eu não consigo fazer hora extra toda hora. Então eu tenho uma limitação. E na hora que o bicho pegar, você tem que estar firme. Olha, você lembra quando a gente negociou lá atrás? Infelizmente eu te disse que eu não tinha essa disponibilidade. Pode ser que agora eu vou dar o gás aqui nesse mês. Agora, o que a gente vai negociar para eu dar esse gás aqui? Você vai ter que me pagar a hora extra. Está tudo ok para você? Você se lembra que eu falei que eu não podia? Então eu vou aqui, vou vestir a camisa da empresa, mas vou vestir e vamos negociar. Ou se você realmente não quiser, você vai falar, não, tenho tempo, eu tenho outros compromissos, infelizmente nesse mês não dá. É um mês muito importante para mim e não vai acontecer. Então, se você não aprender a negociar, não vai ter jeito. Tem um livro em inglês, que inclusive eu quero ler, porque o título dele, antigamente eu achava que era muito forte. O Renzo de antigamente, que não era DevPro, olhava que ele chamava assim, Sell or Be Sold. Traduzindo, Vender ou Ser Vendido. E tem várias adaptações. Quem não faz sua agenda, vira agenda dos outros. Tudo isso quer dizer o seguinte, se você não está preparado para dizer não, que eu acho que é a aula 101 de negociação, você tem que estar preparado para dizer não. E para arcar com as consequências. Pode ser, ah, mas a pessoa vai me demitir. Beleza, se você está testando no mercado, você já tem uma vaga engatilhada, me demita. E aí você vai descobrir que quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a entender, putz, o Renzo é um cara que gera valor. E eu não estou falando para fazer corpo mole, não, quando eu estou lá nas oito horas, eu sou um cavalo, eu entrego valor. A pessoa vai ter que pensar, putz, é melhor ter o Renzo oito horas, sem as horas extras igual, todo mundo que está aqui na empresa, e o cara entrega, ou é melhor perder essa pessoa. E você vai descobrir que se você gera valor, você vai conseguir cada vez mais negociar o ambiente de trabalho e o salário que você deseja. Então é só através da negociação, você pode ser o melhor técnico do mundo. Só que se você não for pronto para a mesa, para negociar, você vai sempre ser entubado. Você vai ser entubado na hora de você negociar o primeiro salário, você vai ser entubado pelo papinho na hora de pedir o aumento de que as coisas estão difíceis, você vai ser entubado pela área de vendas, que vai vir te trazendo um milhão de demandas sem exigir uma contrapartida de objetivo deles, falando, olha, tudo bem, você está me trazendo de demanda, eu vou sobrecarregar a equipe inteira de dev. Qual é o seu objetivo de vendas se a gente entregar isso? E se você não bater a meta, vamos colocar no teu centro de custo que a gente dá um bônus para todo mundo, na área de TI? Então é esse tipo de pegada que vai te fazer crescer na carreira, vai te fazer gerar mais valor para a empresa como cliente, para quem quer que seja que você está negociando. Porque não é ganha-ganha, você está fazendo isso para a pessoa ganhar também. Porque se você está fazendo hora extra, é ineficiência da empresa, a empresa tem que olhar para isso. E eu acho que é por aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.